Música 193 países reunidos para debater os temas que afetam a vida da população em todo o planeta. Paz, segurança, meio ambiente, desarmamento e direitos humanos são alguns dos assuntos debatidos na Assembleia Geral das Nações Unidas, a ONU. É o órgão debilitativo mais importante porque ele é representativo. Então todos os países, independente do poder econômico, poder político, tem direito a um voto. Então ela funciona como uma espécie de caixa de ressonância da opinião pública mundial. E o Brasil tem papel de destaque nesse encontro. Tradicionalmente, o país é o primeiro a discursar na abertura da Assembleia. A primeira vez que o Brasil discursa, sendo o primeiro orador, foi em 1949. E a partir dos anos 50 se estabelece uma tradição e que o secretariado da ONU já considera uma prática estabelecida. O que muito nos honra, por sinal. O Brasil foi um dos membros fundadores da ONU em 1945. Desde então, o país vem defendendo na organização alguns dos princípios que tradicionalmente orientam sua política externa. Entre eles, a defesa da solução pacífica das controvérsias. Por isso, propôs que as Nações Unidas criassem um tratado para banir as armas nucleares. Em julho deste ano, o tratado foi aprovado. Mas ele só passa a valer depois que for ratificado por pelo menos 50 estados. Um dos principais acontecimentos da semana que vem será a assinatura desse texto, da qual o presidente Michel Temer deve participar. Além de defender a paz, nosso país é protagonista no debate de outros assuntos dentro das Nações Unidas. Desde a fundação do organismo, o Brasil se empenhou muito nas discussões em torno da promoção do desenvolvimento, na promoção do desarmamento. Foi uma voz muito proativa nas discussões dos interesses afetos ao terceiro mundo. E mais recentemente, também com engajamento muito forte, como sabemos, nas questões de direitos humanos, na agenda ambiental, na agenda da mudança climática. A ONU é uma organização internacional destinada a trabalhar em prol da paz e da segurança, do desenvolvimento sustentável e dos direitos humanos. É a principal organização multilateral universal. Por isso, o Brasil se prepara o ano inteiro para defender seus interesses na Assembleia. O Tamati tem feito um trabalho intenso. Nós temos uma missão permanente em Nova York, que acompanha todos os assuntos. E aqui em Brasília, nós mantemos uma coordenação estreita com eles, orientando o embaixador, nas várias reuniões, os assuntos que são tratados. Então, para nós, esse é um evento importantíssimo e que reflete também o nosso interesse em fortalecer o multilateralismo, já que a ONU é a principal organização internacional de escopo universal e a atuação dela é imprescindível para enfrentar os desafios de hoje.